Alô, varandeiros! Grande abraço! E o Santos com uma notícia bombástica no dia de hoje. O Alisson testou positivo mais uma vez, hein? O Alisson que já havia testado positivo no ano passado, no final do ano passado, mais uma vez é testado positivo. O Alisson está isolado desde a última sexta-feira, ou seja, desde o dia 15, né? Então temos dia 15 e hoje dia 18. É possível que o Alisson jogue contra o Palmeiras normalmente no dia 30 de janeiro. Mas para o Santos tudo é turbulência, né? Quem imaginava que o Alisson iria testar positivo por duas vezes seguidas? O Alisson que tem uma importância absurda no time do Santos nesse momento. É o líder dentro e fora de campo, o Alisson mais uma vez testado positivo. E aí, será que ele joga ou será que ele fica fora do jogo contra o Palmeiras na grande decisão do dia 30 de janeiro na Copa Libertadores da América? Eu acho que joga. A Libertadores pede 10 dias de afastamento. 10 dias de afastamento, mesmo sendo dia 18. Hoje, dia 18, seria dia 28. Ou seja, com dois dias de antecedência ao jogo, o Alisson estaria liberado. Se computarmos a sexta-feira, que foi o dia que o Alisson já ficou afastado, daria dia 25. Ou seja, cinco dias de antecedência para o jogo contra o Palmeiras. Mas o meu palpite é que isso joga. É lógico que é uma notícia que sempre não é boa, né? Um jogador titular sendo testado como positivo. É importante que o Santos tome todo o cuidado possível. Todo o cuidado possível. Eu vi alguns vídeos na internet. O Cartolouco indo até a Vila Belmiro contra o Boca, abraçando o Diego Pituca. Ou seja, os jogadores precisam tomar cuidado nesse momento de pandemia. O Santos vive o momento mais importante da sua trajetória na Copa Libertadores da América. Então, todo o cuidado é pouco para que o Santos não tenha problema nenhum adicional, né? Já temos o Alisson e não podemos ter mais nenhum tipo de problema. Dentro de campo, dentro de campo, para mim é meio a meio. Para mim é meio a meio. Eu não vejo nem o Palmeiras como favorito, nem o Santos como favorito. Para mim é 50-50. É um jogo equilibradíssimo. O Palmeiras jogou muita bola contra o Grêmio na sexta-feira. Hoje pega o Corinthians e o Santos ontem. Foi muito bem contra o Botafogo. Poderia ter sido 5, poderia ter sido 6. O Santos está jogando o fino da bola, na minha opinião. Destaque do Santos que me preocupa é o Caio Jorge. Esse, de fato, não vive o bom momento e precisa começar a jogar mais. Ontem, no pós-jogo, eu mencionei isso e falei sobre o Caio Jorge. Marinho e Soteuto estão carregando o Caio Jorge nas costas. É o momento de ele começar a jogar mais. E comigo, para falar do Santos, eu estou com ela. Alô, Varandete? Estamos em Santos. Que coisa linda e que calor por aqui, hein, Varandete? É, Marcão. Bem-vindos, varandeiros, a mais um Varanda Futebol Debate. Varanda Itinerário, hein, Marcão? Com essa vista novamente, Marcão. Diga, Varandete. Você acha que é meio a meio? Para mim, o Santos já levou a Libertadores para casa, Marcão. Ah, você está confiante, hein, Varandete? Você está confiante no Santos. Já levou a Libertadores, mas o Palmeiras é um grandíssimo adversário. Para mim, é 50-50. Quem apostar mais de um lado ou mais de outro é chutômetro ou, de fato, é o coração em jogo. Para mim, é meio a meio. O Santos tem um timaço. O Santos tem Soteuto, Marinho, em grande fase. Eu acredito no Caio Jorge. Eu tenho pegado no pé do Caio Jorge, mas, de fato, para mostrar que ele tem muito mais potencial a demonstrar. Mas é um grandíssimo jogador. Do outro lado, nós temos o Palmeiras. O Palmeiras com um time muito bom. Tem o Everton no gol. O próprio Vinha, que é um belíssimo lateral. Meio campo, o Patrick de Paula. No ataque tem o Ilha, tem o Rony. Tem o próprio Luiz Adriano. Ou seja, é um timaço o Palmeiras na outra ponta. Palmeiras que também disputa a Copa do Brasil. Ou seja, vai ser um duelo de muita emoção. Já temos definido o árbitro do jogo, que será um argentino, um dos melhores árbitros sul-americanos. Teremos, de fato, um grandíssimo jogo. E é importante que a arbitragem não prejudique. O Santos vai chegar forte para o dia 30. E o Palmeiras também. Dentro de campo, vai se resolver esse grande jogo, Varandeschi. É, Marcão. Para mim, o Santos, tecnicamente, está melhor do que o Palmeiras. Porque nós vimos, né? O jogo do Palmeiras contra o River não foi nada legal. Verdade. O Palmeiras tem muito palmeirense falando, né? Que contra o River, o Palmeiras jogou... Não jogou concentrado. Mas eu não acho que foi isso. Acho que o River era um time muito complicado. Na minha opinião, o River era um adversário mais difícil para o Palmeiras do que foi o Boca para o Santos. Foi realmente... Aquele resultado 3x0 do Palmeiras na Argentina foi algo fora do normal. Não foi um resultado normal. O River se perdeu dentro do jogo. E aqui, de fato, o River mostrou que era melhor time que o Palmeiras. Agora, o Palmeiras passou. E Santos e Palmeiras... Santos com três libertadores buscando o Tetra. O Palmeiras com uma libertadores buscando o Bi. Ou seja, é, de fato, um grande jogo para mim. Sem favoritismo algum. O que interessa a mim e a você, varandeiro ligado no canal, é a grande cobertura que o Varanda Futebol Debate vai fazer dessa final da Copa Libertadores da América. Dia 30, marca aí na tua agenda. Iremos fazer uma cobertura fantástica. Igual fizemos de Santos e Boca na Copa Libertadores. Iremos fazer de Palmeiras e Santos na final da Copa Libertadores da América. Vai ser uma live histórica para você chegar calibrado. para você chegar eletrizado nesse grande jogo Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos no Maracanã. Que grande jogo, Varandete. Varandeiros, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vamos ficando por aqui. E tenho certeza que o Alisson estará nessa final Santos e Palmeiras, dia 30 de janeiro. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.